Eu me lembro como era tentar entrar por aqui no passado Tanta paranoia A gente tinha medo de ser pego por algum tipo de policial Mas agora, quem é que se importa? Eu poderia até dormir aqui junto com os ratos Mas a paranoia não vai embora tão fácil Hoje em dia, dá pra entrar pela porta da frente Daqui a pouco vão até convidar a gente É, mas ninguém quer vir aqui Meu nome é Eduardo e eu sou um stalker Quer dizer, eu costumava ser quando isso era uma profissão Mas agora eu tô mais pra voluntário stalker A gente não tem mais clientes vindo aqui Ainda assim, eu continuo vindo Como se eu tivesse que guiar alguém pra cá Alguém que estivesse procurando um significado No passado era super difícil andar por aqui Ia ter uma série de rituais Eu tenho que admitir que eu gostava dessa época Eu tinha uma espécie de adrenalina dos rituais Aquela empolgação de começo de carreira Se é que se pode chamar isso de carreira Mas depois as coisas mudaram O que era divertido Passou a ser comum E aí eu tinha que me apegar Na produtividade Quantas pessoas eu guiava Se eles realmente conseguiam significado Se eles voltavam diferentes Do que eles chegaram Mas quem é que consegue garantir Como é que a gente mede essas coisas Então eu passei pra fase seguinte Apenas gostar de estar aqui Sentir um certo orgulho de ser diferente De ter feito outras escolhas na vida De ver como as bugigangas humanas Interagem com a natureza local Tudo isso Sempre buscando uma diversão Sempre insaciável Eu tive que me olhar No espelho do pacífico E me perguntar Quem afinal era o guia? Quem era o stalker? O que significa afinal ser guiado? Daí Bom Minha atual fase De compreensão é a seguinte Eu não sei exatamente muito bem O que eu estou fazendo aqui na zona Mas eu vou continuar voltando E voltando e voltando Até que não sobre mais ninguém Na cidade E talvez a gente descubra O que significa afinal Estar em algum lugar É Moçada E mesmo Moçada E Moçada E Moçada E Moçada E Moçada Obrigado.